Música Um concurso para retratar a beleza e a história que só o Rio tem. A Prefeitura entregou os prêmios aos vencedores da competição de melhor fotografia dos monumentos do Centro Histórico da cidade. O objetivo desse concurso é valorizar o nosso patrimônio. E o carioca entender que ele é dono de um acervo extraordinário. Muitas grandes cidades do mundo não têm o patrimônio que o Rio de Janeiro tem. E isso ainda não está no conhecimento de todos os nossos cidadãos. Às vezes se danifica, se vandaliza, se piche um monumento sem saber da importância e do dano que está causando a propriedade que é de todos os cariocas. O primeiro lugar ficou com o policial militar Luiz Fernando da Conceição Filho, de 46 anos, morador de Irajá. Sua obra, que ganhou o nome de Mulher com Ânfora, revela um ângulo todo especial do chafariz da Igreja da Candelária. E a ideia é a gente divulgar para o turista que chega na cidade, para o cidadão da cidade, que a gente tem outras coisas bonitas além do Corcovado e Pão de Açúcar. E que elas precisam ser preservadas. Ele precisa ajudar a cidade a manter esses monumentos de chafariz, parques. Muita coisa bonita que a cidade tem. Muita coisa bonita Muita coisa bonita! Obrigado.